Quem nada quer Minha companheira Da sua maneira Me tem toda hora Sou lindo minha graça Festiva com graça Um beijo na boca Desperta o amor As suas carícias Me faz me alucina Sonhos coloridos De uma menina Murmura meu nome Me faz sonhador Num sufoco De amor Me encontro Sinto um frio Que vem da janela As cortinas No lindo balanço Me parece Festejar com ela O seu corpo Já quase descido Revelando De tudo Um pouquinho Nesta hora Também me encontro Me perdendo De amor e carinho É meu mundo Minha namorada Sonho da madrugada Meu conto De outra hora Seu jeitinho Me chama A atenção E o seu coração É diamante Senhora Com um sufoco De amor Me encontro Sinto Sinto um frio Sinto um frio Que vem da janela Nas cortinas Um lindo balanço E parece Festejar com ela O seu corpo Já quase descido Revelando De tudo Um pouquinho Nesta hora Nesta hora Também me encontro Me perdendo De amor E carinho É meu mundo Minha namorada Sonho da madrugada Meu conto De outra hora Seu jeitinho Me chama A atenção E o seu coração É diamante Senhora